Se você sonhou com feijão, eu tenho a playlist, vou deixar no card deste vídeo, sonhos com feijão, dê uma olhada porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Se você sonhou que vendia feijão em grãos em sonho, é muito positivo, está relacionado à melhoria das finanças, mas a pessoa que sonha que está comendo feijão, está prevendo um tempo onde ela precisa cuidar muito no trato com o social. Porque você dificilmente vai ver o feijão sendo servido em uma festa de casamento, nas celebrações mais extaziantes, é muito difícil você vir feijão. Então, se você sonhar que está comendo feijão, você está vendo o que? A necessidade de controle da sua fala, de controle dos seus gastos, e de controle sobre tudo que você está fazendo, porque os tempos não são dos melhores. E a vida vai exigir um pouco mais de habilidade da pessoa que sonha que está comendo feijão. Porque, na verdade, está prevendo ali cautela. Cautela no avançar, porque, como eu já falei, o feijão não está incluído nas grandes celebrações, mas ele está incluído no que é cotidiano. Então, você precisa prestar atenção para... Porque quando as coisas não estão indo bem, a tendência de discussões, de desentendimentos, de troca de farpas, pessoas que se culpam. Por quê? Porque quando as coisas não aumentam como as pessoas pensam, elas ficam frustradas. E se você sonha que está comendo feijão, então o alerta é para que você vá com calma, vá com muita prudência. Cuide com o que você fala e cuide também com as suas ambições, tá? Porque quem come feijão em sonho não tem grande promessa nas áreas sociais. Na Índia é produzido muito feijão. E no Brasil também. A Índia é o primeiro produtor de feijão mundial que mais produz. E o Brasil é o segundo maior produtor de feijão. E também existem em torno de 175 tipos de feijão. Ele é um alimento muito consumido, mas como eu já falei, nas melhores celebrações, ele não faz parte do cardápio das melhores celebrações. É por isso que se você vir feijão em seus sonhos, se você estiver comendo feijão em seu sonho, você precisará buscar aí um jeito, um jeito novo, um jeito, um novo formato de ver as coisas e de proceder, porque é preciso paciência e humildade, tá? Se você sonha que está comendo arroz com feijão, por exemplo, o que o sonho está falando do básico? O básico está assegurado para você, tá? É positivo. Empresado internauta, se você sonhar que está vendendo feijão, então você está vendo o que? A melhoria das suas finanças. E se você sonhar que está comprando feijão, então as coisas já não estão tão boas, é melhor economizar, né? Apertar o cinto, como diz o ditado. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube, ou querendo, mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, isso quer dizer que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho aqui no YouTube eu faço com muito amor. Gratidão por assistir aos meus vídeos.